Já estão abertas as inscrições para o prêmio Denatran de Educação no Trânsito. Um espaço aberto para receber sugestões que podem ajudar na conscientização e na redução de acidentes. Do Palácio do Planalto, a repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes sobre o prêmio. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Quem quiser participar da 12ª edição do prêmio tem até o dia 17 de agosto para inscrever o trabalho. Podem participar alunos de escolas públicas ou privadas, professores da educação básica, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, organizações, instituições, empresas e a população em geral. Quem vai dar mais informações para a gente é a Cristina Hoffman. Boa noite, coordenadora. Cada categoria e faixa etária tem um tipo de projeto diferente? Exato. Cada escola e cada idade de aluno pode entrar com determinado trabalho. Desde desenhos até esquetes teatrais, obras técnicas, dissertação e atividades para educação especial. São diversas categorias. Qual é o valor do prêmio? O prêmio varia de R$ 2,500 até R$ 10 mil. E o prêmio já está na 12ª edição. Que balanço é possível fazer dos trabalhos que saíram do prêmio até agora? Olha, o que nós percebemos é que as escolas, as crianças, os professores começam a ter uma nova postura no trânsito. Então, todo esse nosso trabalho, ele está voltado a desenvolver atitudes positivas e cidadãs nas crianças e nos jovens. E percebemos que os jovens mudam o seu comportamento como cidadão no trânsito. Como que esse trabalho ajuda professores e escolas a formar cidadãos mais conscientes? Nós entendemos que as escolas, desenvolvendo atividades com os alunos, os alunos começam a se perceber como cidadão, como pedestre, como ciclista, como transporte escolar. Então, eles começam a entender a maneira como deve se posicionar no trânsito, tendo uma atitude mais cidadã e mais humana voltada à cidadania no trânsito. Obrigada pelas informações. Para se inscrever no prêmio Denatran de Educação no Trânsito, acesse www.denatran.gov.br Obrigada.